Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana, o fundamento do governo de Deus. E o tema para hoje, o santuário e a lei. Já vimos na lição passada que o santuário terrestre era uma cópia do santuário do céu. Deus orientou Moisés que fizesse tudo conforme o modelo mostrado no monte. Assim sendo, o mobiliário do santuário celestial foi representado no santuário terrestre. Não é sem razão que João viu no santuário de Deus a Arca da Aliança, Apocalipse 11, 19. Mas o que havia dentro da arca? No santuário terrestre, a arca do concerto no lugar santíssimo continha um pote de ouro com maná, a vara de arão que florescera e as tábuas da lei de Deus. Como o tema de hoje trata sobre o santuário e a lei, vamos nos ater apenas aos detalhes do tema. Sobre o santuário celestial já analisamos mais de uma vez. Portanto, vamos tratar sobre a lei. Vou trazer aqui um pensamento do livro O Grande Conflito, na página 434, diz Dentro do santo dos santos no santuário celestial, ou seja, o lugar santíssimo, a lei divina está sagradamente guardada, a mesma lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original, do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registradas por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. Eles raciocinaram que se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança no santuário celestial, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. No livro Primeiros Escritos, nas páginas 49 e 50, está registrada uma visão que Ellen White teve sobre o santuário celestial. Ela relata que, em visão, entrou no santuário celestial e diz No lugar santíssimo vi uma arca cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vala de arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e ouviu os dez mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Em uma das tábuas havia quatro mandamentos e na outra seis. Os quatro da primeira tábua eram mais brilhantes que os seis da outra, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava ainda mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros nove mandamentos também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o quarto mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois Deus jamais muda. E por bondade lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.